Preto sujo! Macodeira! Neguinha safada! Não serve pra nada, eu estou aqui só pra me servir! Negra bonita essa, né? Olha os traços finos! Gente, é de sua cor! Não vai pra lugar nenhum, rapaz! Racismo fere, racismo mata, racismo é crime! Denuncie! Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas! E aí